Olaque do meu lado O vaqueiro chegou O vaqueiro chegou Pancando a ousadia OVAQUEIRO CHEGOU Pancando a ousadia O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Nos playboys, as meninas, e ostentando a mão O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Bancando a ousadia, bancando o terror O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Bancando a ousadia, bancando o terror Ação pração, ação pração, ação pração pra força Estajando uma peça, relacionado Pedro Cebias, de Aracati É solidário Matuto no sertão, com milho é dinheiro Na liga que não tem carão Todo lugar que chega, mulherada caca acima Rola aqui do meu lado, que o raqueiro só É solidário, matuto no sertão Com milho é dinheiro, na liga que não tem carão Todo lugar que chega, mulherada caca acima Rola aqui do meu lado, que o raqueiro tá com invejoso Passarão, porque eu boto o quente Tem que aceitar, com milho é diferente O raqueiro chegou Passarão, porque eu boto o quente Mas tem que aceitar, senão a gente consegue O raqueiro chegou O raqueiro chegou O pesadelo do freibó e todo casulé sonhou O raqueiro chegou O raqueiro chegou Bancando a ousadia Bancando o terror Vaqueiro chegou O raqueiro chegou O pesadelo do freibó e todo casulé sonhou O raqueiro chegou O raqueiro chegou O raqueiro chegou Bancando a ousadia Bancando o terror Vai Vai Boa Eu vou morto Eles são, Cici mortos O raqueiro por nove Vai Vamos cima do forro Barreto, multivocas Alito Reportes Alito da Mídia Bruno Souza Ei Boa Mas o sucesso demorou de qualidade Que já tá estourando nos paredes Brasil, Jardim Composição minha E meu parceiro Renan Mires Aí eu digo assim, Jardim Eu fiz azada que foi pra tocar no paredão Galera aprovou Não tem como essa não Se liga aí, Jardim Logo essa frequência Eu quero ver se no paredão vou aqui Mas depois de fazer o teste Todo mundo aprovou Tá nos carros de som A banda estourou Pra tocar bem diferente Pra dançar mais à vontade Volta aí no som Forró de qualidade Pra tocar bem diferente Dançar mais à vontade Volta aí no som Forró de qualidade Volta aí no som Forró de qualidade Marcelo da Samba Sessão do Sô Corteza Pedro Cidês De Aracati Oi Eu fiz azada que foi pra tocar no paredão Galera aprovou Não tem como essa Olha a silica aí, Jardim Logo essa frequência Eu quero ver se no paredão vou aqui Mas depois de fazer o teste Todo mundo aprovou Tá nos carros de som A banda estourou Vai tocar bem diferente Eu só E volta aí no som Forró de qualidade Vai tocar bem diferente Eu só Mais à vontade Bota aí no som Forró de qualidade Ei 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 Qualidade Pra tocar bem diferente Eu só Mais à vontade Bota aí no som Forró de qualidade Ei 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 Vai tocar Vai tocar Espanhol Vai suburbs enterprise Essa полigasa Prima Use por Nem Cardin Programa Roteiro, só forró de qualidade, Rádio Aquino da Clássica 26, Jonathan Lúcio, Platini Bacaro, Inclusão, publicações, bó! Olha a vontade, vim cumprindo o chapéu de cores de mão, É o que tá em alta, meu irmão, se liga aí! A baroque, olha o que suja no meu paredão, É o bregueiro agora no sertão, Eu ragueiro, que hoje tá moderno, Tem um milhão na conta e também eu tá vivendo, Quando ele chega a rir de mulher, O raquete tá escolhendo, só pegar quem ele quer! Por isso aqui eu digo, Mas não adianta estudar, Mas é doutor engenheiro, Porque a moda agora é ser vaqueiro, Não precisa de pôr, mas de faculdade, Não, só tem... E não adianta estudar, Ser doutor engenheiro, Porque a moda agora é ser vaqueiro, Não precisa de pôr, mas de faculdade, Basta ter forçado, pra assar, derrubar o boi no chão! Basta ter forçado, Basta ter forçado, É o que tá em alta, meu irmão, Agora o que suja no meu paredão, É o bregueiro agora no sertão, E o vaqueiro, hoje tá moderno, Tem um milhão na conta e também anda de pleno, Quando ele chega a rir de mulher, O raquete tá escolhendo, só pegar quem ele quer! Por isso aqui eu digo, Mas não adianta estudar, Mas é doutor engenheiro, Porque a moda agora é ser vaqueiro, Não precisa de pôr, mas de faculdade, Basta ter forçado, Passar derrubar o boi, Não precisa estudar, Ser doutor engenheiro, Porque a moda agora é ser vaqueiro, Não precisa de pôr, mas de faculdade, Basta ter forçado, Tá derrubando a bolha, O cheiro, O CD, vai o CD, Abre o CD, Abre o CD, Sá o CD, Diem o CD, Foral, Abre o CD, Cicaburinho, Marilson, Vrugação, Sarra, Rúdia, Divulgações, Abre o Divulgações, Família Rabelo, Maranderson Rabelo, Edal Oliveira, Paredão do Paulista, Rai Lânio, Equipe do Mabor, José Dicó. Relaxa, meu amor, Relaxa, meu amor, Tava no cabaré procurando um pouquinho do meu, Relaxa, meu amor, Relaxa, meu amor, Eu fui pro cabaré porque o Júlio mandou, Pedro C. Dias, Diário Aquitinho, Só a Rádio, Gloridade, O que eles sejam bem compositor, Mateus e Estranho, Chegaram hoje, Chegaram o seu barajurão, Em vida de raparimheiro, Não sabe como é, Mas tem que ter disco pra inventar pra tua mulher, Saí pra barriar e gastei todo o meu dinheiro, Mas tomando o uísse com a ceiga do poteiro, Quando cheguei em casa vencendo a confusão, Minha mulher já me esperava me xingando no portão, Abra desvondelado, sem vergonha, caixa cedo, Tô vendo dessa cara que doem lá do poteiro, E ela estressada, só pra lá me separar, Dois de mil, vai, dá uma desculpa, Eu vou inventar, Relaxa, meu amor, Relaxa, meu amor, Tava no cabaré procurando um pouquinho do meu, Relaxa, meu amor, Relaxa, meu amor, Eu fui pro cabaré porque o joguinho mandou, Relaxa, meu amor, Relaxa, 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 Eu tava no cabaré procurando um pouquinho do meu, Relaxa, meu amor, Relaxa, meu amor, Eu fui pro cabaré porque o joguinho mandou, Eu fui pro cabaré porque o joguinho mandou, Ou do meu cabaré porque o joguinho mandou, Eu fui pro cabaré porque o joguinho mandou, Eu fui pro cabaré, Tava me enxugando no portão, pra desventa ela, tem vergonha, caixa cedo, tô vendo nessa cara que tu vem lá do puteiro, e ela estressada só fala, vem separar, eu te vi uma ideia, uma desculpa eu vou inventar, ela se chama, ela chameu, que bom, eu fui pro cabaré porque o joguinho mandou, ela chameu, ela chameu, amor, A A do cabaré procurando um pokémon, relaxa meu amor, 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 eu fui pro cabaré porque o joguinho mandou, Tava me enxugando um pokémon, relaxa meu amor, 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 relaxa Forró de qualidade, lá e vai Bom Joguinho do sol, sou o rei Previção da bola, Joguinho do sol, Maradona Joguinho do sol, Aracati Joguinho do sol, Pai, seu filho Pedro Cidês, de Aracati Mas o solinho é envolvente, a patita é diferente O povo balança, que tá na tua mente As meninas em danção, o suleque só olhando O pregata, ua, ua, tampado de visão Todo mundo fica olhando, ela tá toda suada A visão, visão Foi privilegiada, tu que gosta de beber Que gosta de dançar, mas botar a mão no joelhinho Começa a rebolar, tu que gosta de beber Que gosta de curtição, tá virote no uís E está no lugar Vem rebolando, o novinha, pronto, viu-se esse tá Parararara, parararara Quando toca esse salinho, tu não consegue parar Parararara, pararara Ei, em rebolando, o novinha, pronto, viu-se esse tá Parararara, pararara Mas quando toca esse salinho, tu não consegue parar Parararara, parararara Parararara, parararara A arredão do Paulista, agora o Renanho Campeão de ouro, campeão, banho bando E do moto a peça Varegui, senhor, senhor Faz aí, Jardim Mais um solinho aí, você Na vida é diferente E faz o povo balançar E tá na tua mente O leque tão e os moleques só olhando O pregata, ua, ua, tá tampado de visão Todo mundo fica olhando Que ela tá toda suada Vestida é dançareta e visão privilegiada Tu que gosta de beber E gosta de dançar Bota a mão no joelhinho E começa a rebolar Tu que gosta de beber E gosta de curtir São, é um virote no uísse e estrago Vai, vem rebolando, o novinha, pronto, viu-se esse tá Parararara, parararara Quando toca esse salinho, tu não consegue parar Vai, vem rebolando, o novinha, pronto, viu-se esse tá Parararara, pararara Mas se tu toca esse salinho, tu não consegue parar Parararara, parararara Parararara, pararara Bosteiro e no sol Corrado e qualidade Lone CD, Lone CD Lone CD, Lone CD Lone CD, Lone CD Lone CD, Lone CD Lone CD Lone CD Lone CD, Lone CD Lone CD, Lone CD Lone CD Lone CD Lone CD Boa, não tem outra melhor E beber cachaça, mulher e porró Quando eu tô na peça, uma loucura me desola Tanto já conhece a mulherada, olha Aí começa o jogo, o jogo da sedução O amor que a mulherada fica louca O requeiro pega as cachaça, o de primeira cabra da morador O rozeiro do interior Todo desenrola no vestido acerutou O rozeiro do interior Mas já cê, de primeira cabra da morador O rozeiro, o rozeiro do interior Todo desenrola no vestido acerutou O rozeiro do interior Aredonias, maçoteus, maçoteus Aredonias, maçoteus, maçoteus, maçoteus Aredonias, maçoteus, maçoteus, maçoteus Acedonias, maçoteus, maçoteus, maçoteus Acerro do interior Chegou o fim de semana, leva a recogição Apeguei meu carro, liguei meu paredão Eita, vida boa, não tem venta melhor E beber cachaça, mulher e forró Quando chegou na festa, o cantor mandou de escola Doutor já conhece, a mulherada olha E começa o jogo, o jogo da sedução O amor que a mulherada fica louca O negreiro cedo, cachaçairo de primeira Cabra namorador, vai por roseiro No interior, todo desenrolado Metida cedo, vai por roseiro Cachaça, cachaça, cachaça Por roseiro do interior Todo desenrolado, metida cedo Por roseiro do interior Céu tá terrorista, dormindo o céu tá cavernoso Paredão do Bob Bora Bob do Glosserola Todo curtindo Boa Oliveira Nossa animoso Paredão Tem que tocar É tal gajar na cara de swing de gotó Paredão do rozeiro Tem que tocar É tal gajar na cara de swing de gotó Olha a parede onde Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca por rozeiro Paredão do Bob Tem que tocar É tal gajar na cara de swing de gotó São por na destagada Do povo balançando Casamento da raposa Tem ideia e sai tocar São por na destagada Do povo balançando Casamento da raposa Tem que tocar É tal gajar na cara de swing de gotó Paredão do Bob Pedro C.D.S. de Aracati Paredão do Bob Olha aê É tal gajar na cara de swing de gotó Paredão do Bob Tem que tocar É tal gajar na cara de swing de gotó Olha a parede onde Toca aqui 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 Cabelo E sorte, moda, batata e laissão Sarada, moda, festa de corte Leuto, mortos Daquele marido, bebê, com vizinho, barra E do senhor, serenca da velha Dinomotica do trabalho no balde Pedro Sinês, de Aracati Caçom, por favor, aumente o som Não me leve a mal, não me julgue O que tô bebendo Só quero desabafar Acabei de presenciar A mulher que eu amo Com outro, isso tá doendo Olha garçom, por favor, aumente o som Não deixe falta bebida em minha mesa Hoje eu quero apagar essa tristeza Garçom, você não faz ideia Como tá o meu coração Olha garçom, olha garçom, por favor, aumente o som Hoje eu quero avogar essa tristeza Graço você não faz ideia Como tá o meu coração Me deite no chão Parei dois dias, nasci meu Deus Oh, garração Por favor, aumente o som Não me leve a mal, não me julgue O que toco é vento Só quero desabafar Acabei de presenciar A mulher que eu amo com outro Isso tá doendo Olha a garçompa no seu dedo Hoje eu vou beber Eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado De peito no chão Vou deixar de passar bebida em minha mesa Hoje eu quero avogar essa tristeza Graço você não faz ideia Como tá o meu coração Olha a garçompa no seu dedo Não vai girar no rosto Mas hoje eu vou beber E eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado De peito no chão Olha a garçompa no seu dedo Hoje eu vou beber Em minha mesa Hoje eu quero avogar essa tristeza Graço você não faz ideia Como tá o meu coração E dente no chão Eu que sou o cantor palante A colôs do som e a sensória Eu que sou a bola nova Dando o som para a Gabi Eu sou o cantor paladão 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 Bota aí no som Procura o matéria e chá, me toque swingado Me toque borró, pra ninguém ficar parado Procura o matéria e chá, me toque swingado Me toque borró, pra ninguém ficar parado Nós temos um cantor, é soniche o rogal O cara da sambona que escolhe o desfouro Nós temos um cantor, é soniche o rogal O cara da sambona que escolhe o cantor E vem 10 anos, toca sanfona, manda um salto pra mim Toca muito baitola Eu vou montar, procura o santo Cadê o matéria e chá, me chaste a bombeira Eu vou montar conjunto, procura o sabonete Cadê o matéria e chá, me chaste... Cadê o matéria e chá, me chaste a bombeira Eu vou montar o conjunto, procuro o seu fomento Já tenho baterista, pra xixizar bombeiro Eu vou montar uma banda, procuro o seu fomento Já tenho baterista, xixizar Olha, procuro baterista, xixizar Toque swingado, aqui, daqui, corró Ninguém fica parado, procuro baterista Toque swingado, aqui, daqui, corró Ninguém ficava, olha, já temos um cantor É sonista e o rogal, o cara da sambona Quem escolhe é o cantor Já temos um cantor, é sonista e o rogal O cara da sambona, quem escolhe é o seu fomento Ei, Bindex, tu toca muito mais dolo Manda um salto pra me escutar, só tu tocando Eu vou montar, procuro o seu fomento Manda ver a boa de forró Procuro o seu fomento, eu vou montar uma banda Procuro o seu fomento, já tenho baterista, xixizar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Não tem que tirar queimar, oh, contador Eu vou montar uma banda, procuro o seu fomento Bota aí no som, forró de qualidade Bona aí no som, para o seu fomento Caminhão, eu sou nara gata Caminhão, meus pessoas Caminhão, Paz e filho no corra Ali da vida Só demais, sóела, só É caminhão de ouro É caminhão, mano eusão Bota o conversas Tranquilo o seu fomento Meu paredão é top Enrenador, 60KVA Algonfalante, revisor Eu acho Itapatoca Como é que diz? Meu paredão é top Enrenador, 60KVA Altofalante, revisor Eu acho Itapatoca É cabuloso o som É cabuloso o som Mas se aumentar o volume O negoção de atração É cabuloso o som É cabuloso o som Vai barrigar, vai cabuloso Brilha como brilha É paredão, é paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão É paredão, é paredão É paredão, é paredão O flor roseira prova O for roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O forrozeiro é a palma e não tem pra ninguém não É papapapapaparedão O forrozeiro é a palma e não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O forrozeiro é a palma e não tem pra ninguém não Quero paredão com suspensão Caminhão de ô, caminhão de ô Essa daqui vai pro sol do botinho O forrozeiro é a palma e não tem pra ninguém não Garrapadinho, isso é garrapadinho De todas as minhas amigas é a melhor que existe Bota, bota e não sou o forro de cor e dá Pedro Cibias, de Alécate O forrozeiro é a palma e não tem pra ninguém não O forrozeiro é a palma e não tem pra ninguém não Chama a rapa, dá rabadinho Que chama, que chama, que chama, dá rabadinho De todas as minhas amigas é a melhor que existe Abuloso, sou em acessão, negoção para nova, danilo, soldar a gati Caminhão, pós-pessoa, caminhão, paz-filho, a lenda é fim da vida Ai, todas as minhas amigas Ninguém me separa, isso tudo que eu tô falando Entrou no bague, eu entro, você já tá lá Levo da mão pro garçom e mando ele te Eu levo da mão pro garçom e mando ele te Mas chama a rapa, chama a rapa, chama a rapadinho E se chama a rapa, chama a rapadinho Tá de todas as minhas amigas, é a bela Chama que chama, ela é doido Chama a rapa, chama a rapadinho Chama a rapadinho Tá de todas as minhas amigas, a bela que é esse Solte, solte, solte Bamião de ouro Bamião Bamião Matos Entrou na outra peça A areguinha sem nação Aze aí, joga e vão O CD, PCD Arnão do CD, sai o CD Cone, 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 Passle Bamião 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 Katos Se você me deu o tempo, já tava contendo Não teve receio por mim Sei que a sua intenção é virar onda Você é que tá por cima e eu tô por baixo Quero tu botar em minha cama de cor do otário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, sou fã, não leva a gente Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, sou fã, não leva a gente Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, sou fã, não leva a gente Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que eu rindo ou sou surrei Oh, vem aí, sou fã, não leva a gente Pedro Cidês, de Aracati Aí o chum de Munga Farra E é produtor de farras Vieram me falar que você jogava botando Por aí que tanto, toda a noite sai pra curtir Até que não, se você me deu o tempo Já tava batendo, não teve receio por mim Sei que a sua intenção é virar onda Você é que tá por cima e eu tô por baixo Quero tu botar em minha cama de cor do otário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro Oh, vem aí, sou fã, não leva a gente Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, sou fã, não leva a gente Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Oh, vem aí, sou fã, não leva a gente Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Tomei aí, solteiro, torava-se Onde é o seu rádio, a reina pra cruzar O zinqueirinho do Ben 10 Lançou, a cadeia que trouxe ao seu corpo Estilo baixo, a cadeia vai, a cadeia vai Mano Bruno, parceiro forte Tomei, solteiro, torava-se Tomei, solteiro, torava-se Tomei, solteiro, torava-se Leandro Bote, chacão, apertou-se guardado Cristal, chora, abasteça Tomei, solteiro, torava-se Tomei, solteiro, torava-se Tomei, solteiro, torava-se Só que lembrando, sabe aquele cara Que te mandava força pra te agradar E você sempre com a cara empurrada Feito criança sem gostar do brinquedo E eu caindo sempre nas suas ciladas E mas a vida é um jogo e aprendi a jogar E cria vergonha na cara, vê se não me liga Fora de bola pro mundo Eu sou o amor da sua vida Eita que bom fui eu em pensar Que o seu amor poderia ser meu Todo mês Pedro C.P.S. de Aracati Não tô passando nossa cara Mas ele sempre tem o que falar Só que lembrando, sabe aquele cara Que te mandava força pra te agradar E você sempre com a cara empurrada Feito criança sem gostar do brinquedo E eu caindo sempre nas suas ciladas E eu caindo sempre nas suas ciladas E mas a vida é um jogo e aprendi a jogar E cria vergonha na cara, vê se não me liga Fora de bola pro mundo Eu sou o amor da sua vida Eita que bom fui eu em provar Que o seu amor poderia ser meu Todo mês Olha que cria vergonha na cara, vê se não me liga E cara de bola pro mundo Eu sou o amor da sua vida Eita que bom fui eu em provar Que o seu amor poderia ser meu Todo mês As dimensões Reis Do porro Do porro Darcerei para o al Relacionário Arenda Fábio Sá Arenda do policial Mara Mais O que é isso? 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 O que é isso?